Este é o canal Fifa Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade E é isso aí pessoal, fantástico de volta, canal Fifa Trade Channel na área para mais um vídeo de trade para vocês aqui Um trade massivo aqui para vocês agora, sim, um trade insano, eu vou fazer um aparato aqui do melhor que nós temos de consumíveis Até porque neste final de semana aqui está lucrando muito aqui com consumível E eu preciso passar para vocês quais são as top 3, top 4 aqui que estão dando um lucro absurdo aqui a partir das 9h30 da manhã Até umas 3h30 e depois retoma às 7h30 da noite, ou seja, 19h30 até umas 23h, 23h30 ali Até meia noite, tangenciando meia noite ali, tá? Esses são os melhores horários, pegaram aí, anotaram, beleza Agora os itens, vamos lá, antes de ir aos itens, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vendemos Eu tenho que liberar aqui porque tem 97 itens ali já, só tem espaço para 3 Então eu vou liberar aqui, para a gente liberar as pões subindo, ó, tá? Para a gente liberar, deixa eu atualizar aqui, para a gente liberar, eu tenho que mostrar para vocês o que vendemos, né? De resultado do vídeo anterior, lembrando que o vídeo anterior nós passamos, não foi esse aqui, tá? Esse aqui é um trade à parte aí que nós fizemos, dando muito certo Aqui pegando de 10,500, tá? 10,250 e vendendo por 13 ali Tranquilos? Vencendo no lance também, tá? Bom, aqui sim, dica que nós passamos aqui nos dois vídeos atrás aí No vídeo anterior eu dei uma passada, uma pincelada, tá? E falei que esse item ia ficar valorizado Olha como que ele já está valorizado e já conseguimos vender Lembrando que no vídeo anterior vocês viram, logo no comecinho Comprando aí 6,500, 6,300, 5,500, 5,400 ali Era o mínimo dele, né? E conseguíamos sim comprar, ainda dá, tá? Ainda dá Então, dá para você até ter terça-feira, mais ou menos, quarta-feira, terça-feira, vai Vamos colocar assim, até terça-feira dá para fazer esse trade aqui Quem perdeu o vídeo anterior está na descrição aí, tá? Então, olha só, e aqui a gente estourou, ok? Ó, vendemos muito mesmo, ó Beleza, show de bola Vendemos total aqui, ok? Aqui, dica anterior, pronto Aqui também, dica anterior Lembrando, pegando 350 e já vendemos, ó Uma dica, tá? Importante Isso é importante, pessoal Inscreva-se no canal e ative o sininho Ative o sino aí do lado do inscrever-se Porque quem pega o vídeo primeiro já consegue lucrar, tá? E lançamos cedinho, o pessoal conseguiu fazer top, top, top trade aí Legal? Com todos os itens Eu nunca passo um item, só o dois Eu passo vários, eu passo uma lista Eu sempre falo, tem uma lista Então, eu sempre passo uma lista Nesse vídeo aqui, vai ter uma lista também Então, pega a canetinha e vai anotando, ok? Não vai fazendo conforme eu tô falando, não Vai anotando, depois você faz, tá? Só que você tem que pegar na hora que o vídeo tá sendo Tá caindo ao ar aí Ou você recebeu a notificação Por quê? É, por isso que tem que ficar ligado Tem que ficar ligado aqui Tem que ficar ligado no Twitter Porque lá a gente avisa também Então, tem que ficar ligado Porque 12 horas depois Teve um comentário no vídeo anterior Ai, mas eu não tô conseguindo vender 12 horas depois do vídeo ter sido lançado no canal É óbvio É óbvio que você não vai conseguir fazer Principalmente pelo preço Pelo valor praticado naquela ocasião Né? Então, vocês podem ver aqui Aqui vocês viram Vocês viram a gente fazer Vocês viram, ó 350 Vendendo aqui 1400 1400 1200 Olha só Tá? Todo esse daqui Teve comentários a rodo Que falou que deu certo Ali Tá? Aqui É uma dica que eu vou mostrar pra vocês Vou repetir essa dica aqui Tá? Pra vocês pegarem barato Isso aqui Já vender De imediato Aí ó Odin Lembra dessa dica? 1900 A2 Ó Vendemos Todos Todos Lembra o que eu falei? Vendendo E sempre que a gente lança Vocês vão ver uma ou outra Vendendo no próprio vídeo Então, meu É A gente mata, cobre e mostra o pau Mata, cobre e mostra o pau Não tem como Olha lá Tá? Peguem o vídeo primeiro Peguem o vídeo primeiro Ah, mas eu trabalho Só posso ver a noite Então O fator impactante Não parte do FIFA Trade Channel Né? Parte de quem tá assistindo Beleza? Aí não tem nem que comentar Ai, não tá dando certo Não Calma Tem que ter uma autocrítica aí Beleza? Primeiro vocês Ó Peguem o vídeo primeiro Sejam os primeiros Se der pra fazer o trade Já faz Se não Pegou 12 horas depois Como lá Aí você Ó Odin Se você pegar o Odin Agora aqui É Vira aqui no Na pesquisa E lançar aqui Com certeza Nesse Já estamos no outro dia Já Né? Com certeza Ó Vamos dar aqui uma olhada Se você olhar agora Aí Se você olhar Ele vai estar com outro valor Também Então tem que ser esperto Pessoal Vai estar aqui 950 Aí ó Já uma só Tá? Só que quantos lances tem? Vamos ver os lances aqui Ó Já tem pessoal dando lance Ó Tá? 950 Deixa eu ver aqui Os lances legais São os menores Tá? Tem os lances menores Aqui Deixa eu ver Ó 950 Preço praticado de venda Agora no momento Ok? Vamos ver aqui Ó Vamos ver 400 Ó Tem algumas aqui Ó Olha lá 400 Só que ó 11 minutos 15 minutos Quando eu lancei o vídeo Tava 1 minutinho 59 segundos 50 segundos E o pessoal dando ali 350 virgem Então a gente pegou vários E a gente mostrou pra vocês Que deu super certo E aqui Não tem nem como negar E as coisas só subindo Aqui ó Não tem como negar Vendemos todas Aqui ó Todas Até uma que nós lançamos Vamos testar 2 mil Vendeu Aqui ó 1800 E tal Aqui ó 2000 Tem mais uma 2000 Aqui não tem? Deixa eu ver aqui 2000 Aqui ó Mais uma Sempre lança uma ou outra Vamos lançar 2000 E vendeu Isso aqui deu muito certo Muito certo mesmo Mais uma carta azul CL né Lembra disso aqui ó 400 coins 1500 aí ó 1200 Ó lá 1800 1800 Legal hein Lembra disso aqui? Vídeo anterior Quem pegou Quem viu lá no começo Ou final Deu certo Ó lá 900 Tá Aqui ó Mais um Ó E aqui é da carta Que nós vamos mostrar agora Guardem esse valor Tá 4600 SA pra MEI Só anota isso SA pra MEI Ok? A gente já fala sobre isso aqui Bom Uniforme Sempre vendendo bem Vocês sabem que a gente faz itens Diversos aí Do mercado Ultimate Tinha um dos nossos diferenciais Aqui do canal FIFA Trade Channel Tá O diferencial aqui É que é tudo gratuito 100% gratuito Beleza 100% gratuito Fiquem tranquilos Aqui a dica vai ser passada pra você De forma gratuita Legal Tranquilo Ok Outro diferencial É que a gente faz com todos os itens do mercado Todos os itens do mercado Aqui a gente conhece Beleza Ó Valorizado O item Super valorizado Esse item aqui Vende muito Ok? Encontrou 2.000 2.100 Vocês viram no vídeo Que nós gravamos anteriormente Comprando lá Ganhamos no lance Melhor horário de manhã Tá? 4.30 6.30 Tal Melhor horário Porém Durante o dia Você marca a carta E vai fazendo Legal? Faz um paralelo aí Faz com seus jogadores Em paralelo com isso daqui também Mesma coisa Emblema Fortaleza Vendendo bem Esse aqui Vende demais É um piratinha O pessoal utiliza O pessoal utiliza até Como brasão ali Do próprio clube É legal É interessante Piratinha De as moedas E tal E aí vem Esse vende demais 3.500 3.200 É o preço Eu ganhei no lance Isso aqui E mais esse aqui Show de bola Zerei Zerei Tá? Ó Vendeu mais uma Já subiu ali Vocês viram quantas cartas Eu tenho SA para meia Para vender Eu vou até voltar Lá para mostrar Eu estou sendo zoião Tá? Estou colocando 4.600 mesmo Para vender E eu vendo Tá? Eu vendo Fiquem tranquilos 4.600 4.600 Tem 4.500 Também 4.500 Tá? Eu vou passar Essa dica Para vocês Esta e mais algumas Tranquilo? Beleza Ó Olha só Que interessante Carta Que fica escassa No mercado É essa mesmo SA para meia Antes de mostrar Ela Eu vou mostrar Isso aqui Ó Lembra que eu falei Para vocês Que teriam Duas cartas Que sempre Sempre fica escasso Vem desde o FIFA 16 17 18 19 E não seria diferente Aqui no FIFA 20 Ela estava 2.200 Começou com 1.900 2.200 Foi subindo 3.300 Calma Calma 3.400 Começou essa semana Aqui Ela ficou 4.500 Eu falei Vai ficar escasso Vai ficar escasso Falei para algum pessoal Ali E o grupinho aqui Que tem Aqui no próprio Xbox Tem o nosso clube aqui Eu lancei lá Então É só vocês verem Entrosamento Aqui ó É essa carta aqui Sombra Ela vale 5.000 Vamos ver quantas tem no mercado Só tem Só tem 5 E logo vai sair 50 minutinhos Logo ela sai Qual o trade que vocês podem fazer Tentar comprar aqui Abaixo de 4.500 Ó Meu Deus Uuuuh E dá E dá para comprar Beleza Tem que ser rápido Tem Sejam focados Tenham concentração Que dá para comprar Porém O que consiste Este trade Investimento Também com consumível Dá super certo Então eu sempre vou falar Aqui no canal Para vocês Pessoal Carta boa Que está para comprar Agora 1.200 3.500 Guardem aí É consumível Consumível Você vendeu Acabou Ela não volta Igual jogador Você pode guardar Você pode usar Você pode pôr no mercado Para o outro utilizar Ele não vai dar Que o que céu Né Esse aqui não Consumível O cara vai utilizar Ou vai lançar no mercado Mas ela vai sumindo E especificamente Sombra É uma carta Que fica sempre escassa E a outra É o caçador Duas cartas importantes Aí Tá Outras duas opções Que dificilmente Fica escasso Porém Opção que sai bastante Barato Para você vender caro Tá De imediato Seria catalisador Dá para fazer Investimento também Guardar Quando você compra barato Dá Ela sempre fica carinho também Catalisador E a outra Que é o raio Né E a outra Âncora Essa é a mais procurada Também Ok Usa-se aí Utiliza-se mais Na No campo Defensivo Ali Setor defensivo Tá Os zagueiros Às vezes os laterais Beleza Âncora Muito Muito usado Também Eu vou colocar aqui Vocês vão ver Quando ela está 2 mil coins 1.900 Geralmente ela fica Aí 700 600 300 Dá para comprar Eu compraria Guardaria Porque é um consumível Eu tenho coins para isso Guardaria 100 mil coins Só disso aí Né Comprada 300 400 Depois venderia 2 mil coins É o que está pedindo Principalmente final de semana Tem muito final de semana Que ela fica escasso também É Sombra E caçador Tá E aí Âncora Do mesmo jeito Porém Não fica escasso Mas Fica caro Ok Vamos aqui Sombra Vamos ver se a gente consegue Pegar mais uma Já não tem Só tem mais uma Não tem mais no mercado Pessoal Não tem sombra Acabou Nesse momento acabou Está escasso Então essa carta Ótimo investimento Dá para fazer Outra É a caçador Porém Essa ainda tem Essa ainda Mas eu estimo Que ela vai sair Ela vai ficar escasso Por enquanto Ó Ó Tem uma de 4 e 400 Aqui Eu coloquei 4 e 500 Por que? De 4 e 500 A 5 mil Se você vender por 5 Você está no lucro Tá Então tem que comprar Se a carta estiver escasso Igual está Escassa Igual está Sombra Você compraria até 4 e 500 E venderia por 5 Você estaria num lucro Pequeno Mas estaria Ok O importante é comprar Abaixo de 3 Abaixo de 3 2 e 500 Dá para comprar Dá para comprar Vocês viram que apareceu aqui Rapidamente apareceu Dá para comprar Beleza? Quando tem muito no mercado Principalmente quando tem semana Que tem aqueles packs promocionais Uau Aquilo ali Dá para comprar muitas Carta rodo Porque sai muito O pessoal despeja no mercado Não faz trade com isso Então Fiquem com essa dica também Dá para fazer em paralelo aos jogadores E dá muito lucro Muito resultado Então 4 e 500 tem? Novamente não tem 4 e 600 Ó Caçador Meio que escasso também 4 e 600 59 minutinhos Deixa eu ver aqui 5 mil Quantas tem? Pessoal tabela ali 5 mil Ó Olha só Tem poucas Viu pessoal Já estamos no 30 e 40 minutos Quase 45 ali 50 Acabou pessoal Ó A tendência A tendência É ficar escasso Eu vou Opa Desculpa Vamos voltar aqui Pronto Ó Vamos marcar 4 e 900 Para ver quantas tem Ó Duas páginas Duas páginas Se eu ficar aqui Dá para comprar algumas baratinho Porém Agora já é o momento de venda Tá Nem tentem ganhar no lance Que vocês não vão conseguir Tá Esse momento é o de venda Tem momento que ela está 2 e 500 2 e 900 Vocês vão ver isso no mercado Se vocês tiverem uma oportunidade Aí E a curiosidade também De testar Testem primeiro Viu que deu certo? Fantástico E dá certo Hein pessoal Sempre vou trazer isso aqui Para vocês Ó Tá bom agora para comprar Ó Tá bom para vender Quem comprou Já vende Sempre lanço no Twitter Também Tá Então fiquem tranquilos Sossegado Que eu sempre vou avisar Hein pessoal Sempre Ó 4 e 500 Não Não pegaria Lógico Tá Eu quero um lucro maior Abaixo de 3 Tem quem pegue por 4 3 e 600 3 e 800 Ok Tranquilo Vou mostrar para vocês aqui Ó Aproveitando que estou aqui Âncora Olha só O âncora 2 mil Ó 2 e 200 Ó 2 e 200 Caiu uma de 2 mil Já era um trade legal aqui Pontual né Ó Olha só Olha como Olha só E ela está valorizando Hein pessoal 2 e 600 Essa está saindo bem Tá Tá 2 e 600 Aqui Beleza Ó Se eu ficar aqui Sempre vai sair uma ou outra Aqui ó Vamos fazer um teste aqui Vamos ver aqui ó Vamos ver se não é o melhor horário Tá Que eu estou gravando aqui Para vocês Essa dica Tá Mas fique 2 e 500 Não Ok Aqui eu estou no X e B Tá pessoal Dica também Sempre idealizada aí Pelo canal FIFA Trade Channel Tá X e B É a forma de atualizar aqui Que a gente usa Para sniper aqui A gente Sempre acha que é mais rápido Tá E mais fácil Aqui ó A gente deixa marcado aqui No compre Ok E vai no X e B X e B Legal No Playstation Acho que é quadrado E círculo Quadrado e círculo Ok Só para dar uma pesquisada No Google Coloca o mapinha lá Do Xbox O controle é X e B Ok X e B Ou Ou Y e B Y e B também Porém demora Tá Ó Caiu mais uma aqui Tá Porém demora um pouquinho mais Expor Ó 2 Eu não vou pegar não Ó Vou marcar aqui Tá Eu não preciso apertar Eu falo marcar Eu aperto aqui Não precisa não É só deixar Ó Marquei aqui Não apertei Tá Ó Tá marcado lá Então se eu fizer a pesquisa aqui E quiser dar lance rápido Eu já dou lance Só que o nosso intuito aqui Nesse X e B É Aqui ó Deixar no compre já Sempre aqui Tá Porque aí fica mais rápido A gente comprar Vocês vão ver aqui Ó Vocês quase não vê a mensagem Ó Mas aqui já não deu Mas deu para comprar Legal Eu vou vender aqui por 2.600 Não era o ideal Só foi um modelo aí Só um teste para vocês verem Tá Mas ali É Dá para comprar rapidamente No X e B A gente Idealizou isso aqui Ok Bom Vou mostrar para vocês então A dica principal É essa daqui ó Ó Vamos aqui colocar 2.600 Só para a gente Lançar ali Tá no lucro Legal Pessoal Vamos ver quanto que está essa carta aí Já mostro para vocês Vendeu duas Já vou mostrar o que que vendeu Tá Antes de mais nada Vamos mostrar então aqui ó Ah tá E tem catalisador Vocês podem vir em catalisador também São as 4 opções Catalisador Tá Caçador Âncora E sombra Legal Sendo que sombra Já está escasso Aqui vocês vão vir aqui ó Modificador de posições SA para MEI É uma das cartas que também fica bem escasso aí Fica escasso mesmo Quase não encontra no mercado Porém está encontrando agora Então vamos aproveitar para fazer um trade aqui Massivo com essa carta Um trade insano Enquanto ela está saindo ó 4.300 Vamos ver 4.300 Ó 4.300 Tá Beleza Vamos ver 4.400 Ó 4.400 Também vende 4.400 Uma página Então 4.400 Vamos ver 4.500 Que é do preço que a gente estava aqui ó Ó 4.500 Eu vou atualizar aqui Deve ter mais Ó Tem mais algumas aqui Vamos subir Vamos subir mais 4.500 Tem algumas aqui Tá Então vai ser 4.400 Mesmo Vamos ver Ou 4.400 Ou 4.300 Tá Já saiu mais uma ali Vamos ver se tem atualização Ó Saiu uma de 4 aqui Eu não vou pegar Tá Eu não vou pegar Porque eu vou mostrar para vocês Então tá 4.400 Preço de venda Beleza Vou mostrar para vocês aqui Como que a gente consegue até Ó Vendeu mais uma Tá A gente já viu o que que é Calma Que eu já mostro lá Ó Receba seus itens Por quanto eu comprei então Essas cartinhas aqui Agora tá 3.400 Lembrando que está vendendo por 4.400 Então Vamos lá 3.400 4.400 Todas que tiverem lá 4.400 É o que a gente está vendendo agora Meu Deus 1.500 1.500 Encontra por 1.500 Também Vi uma de 550 Não consegui comprar Essa de 1.500 Eu comprei Tinha outra de 1.500 Eu não comprei E aí em seguida Veio uma de 3.400 Comprei Ó 4.400 1.500 É fácil Ganhar coins aqui Muito fácil Ó lá 3.600 Beleza 4.400 Lógico 4.400 Vamos E aqui ó 3.500 Por que não 4.400 Preço de venda Agora Vamos tabelar Legal hein Já vendeu mais 5 ou 6 Ó 3 por enquanto Beleza Mantenha aí Daqui a pouco a gente dá uma olhada rápida ali 4.400 Ainda tem aqui Beleza Vamos chegar até o final E aí Atualizar aqui ó Uma ou outra Vai sair Saiu 4.100 Não vou pegar 4.100 Tá muito limite ali Do nosso preço de venda Ok Eu quero mostrar uma que vai sair aqui Vamos ver se vai sair uma de 2 e pouco Eu quero pegar aqui nesse vídeo Será que eu consigo ou não Nesse vídeo aqui hein Vamos lá Esse aqui dá pra vencer no lance também Viu pessoal Só que ó Ai 3.900 Não vou pegar não 3.900 Tava bom hein Era lucro Mas eu quero um lucro maior Ó Hum 4.000 Tá no lucro hein Vender por 4.400 Já tá no lucrinho ali 4.500 Forçando ali 4.600 Ou guardar pra vender por 5 depois ali Eu não compraria Tá Por 4 pra vender depois Já venderia agora Quer fazer investimento pra Quando ela tiver escasso vender Pegando aí 3 pra baixo 3 pra baixo Tá Tem momentos que ela tem muito no mercado Mas muito mesmo Beleza Ó Pessoal Não vai esquecer o like hein Likezaço aí Vamos lá Ó Mais uma passada aqui Ó Hum Nossa Saiu mais uma de 3.900 Ali hein Se sair mais uma Eu vou pegar hein Quer ver Vamos ver se dá tempo de pegar essa aqui Vamos ver aqui Ó Na U Quase hein Ó Ó 4 Ó Agora vou Agora eu peguei Vou vender por 4.500 Vou lançar 4.500 Nela ali É por quantidade hein pessoal Até essa de 4 aqui Daria pra pegar Tá Mais um no Aqui ó Uuuu Moçada Eu sei que vai cair mais um Eu vou pegar hein Eu sei que vai cair Ó Uuuu 3.700 Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando 3.700 Tá melhorando 4.500 Tá no lucro hein Tá no Uuuu Mais uma aqui Vamos ver Agora hein Tô sentindo que é Tô sentindo que é agora hein Tô sentindo que é agora hein Vocês viram que é prático esse X e B aqui Que a gente sempre divulga né É bem prático né Mas tem quem Ó Mais uma de 3.700 Lógico Lógico É de pouquinho em pouquinho Que a gente vê lá Vocês podem ver que é Massivo aqui viu Comprou Vendeu Comprou Vendeu Comprou Vendeu A gente já vai mostrar pra vocês O que a gente vendeu lá Tá Fiquem tranquilos Que a gente já vai mostrar Aqui ó 3.400 3.700 Beleza Ó Se eu lançar 3.400 Já vou estar no lucro aqui Tá O ideal Vocês vão ver que Vai ter momento aí Do dia Que vocês forem Ah vamos tentar esse trade ali Os valores estarão diferentes aí Lógico Tá É Porém Você pode tentar Que você vai conseguir Bons lucros aqui Com essa carta aqui Tá Eu já vou Ó 4.300 Não Vamos ver se vai sair mais uma aqui ó Só pra gente Ver lá o que a gente já vendeu Tá Vamos ver aqui rapidinho Rapidinho Deixando o like aí pessoal Ó Ó Ó Saiu uma de Bom beleza 3.900 Vamos manter ela lá Tá no 52 Olha Mano do céu 4 Foda Agora achei que era Agora tô sentindo que vai sair uma boa aqui agora Vai sair uma boa agora Olha só Mano Não me engana não A última Última pra gente mostrar lá Bom A dica vocês já pegaram Deixa eu só mostrar Se já vendeu Lógico A gente tem que mostrar as vendas lá Lógico né Sem enrolação Vou mostrar as vendas lá Já tá mais que suficiente A dica foi passada Fiquem com mais essa dica aqui Ah Ah não deu aqui ó Ó Ainda deu E já subiu as coisas Quer dizer Já vendi alguma coisa né Eu já vou mostrar lá Já vendi mais uma coisa né O ideal pessoal É pegar 2.500 3 Ali E dá pra pegar Viu Outra aqui tá boa 5 vendidos Legal Ó Ainda tô tentando vencer o que aqui Meu filho Deixa eu ver aqui ó Ah o Sané Mais um Sané ali ó Ó Tá vendo ó 10.500 É isso aqui que eu tô vencendo Sempre 10.500 Vendendo por Por 13 ali Tá Quando não vem dentro de uma hora Eu relanço ele O cara tabelou 17 ali Olha só Transferindo coins Bom Vamos ver aqui Ó 13.3 Ó Tem uma de 11 aqui Não vou dar não Eu quero de 10 10 eu dou 10 eu dou uns lances Legal Isso aqui tá bom também Pessoal Tá bom também Ó Isso aqui ó Vamos mostrar então O que nós vendemos Antes de mostrar Um recadinho pra você Que ficou até agora Um recadinho pra você Especialmente pra você Fiquem ligados Vamos lá É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E você que gosta E você que gosta muito Do canal Quer deixar os comentários Deixe abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Show de bola Show de bola Show de bola Pessoal Deixa seu like Lá Sua inscrição Tá E aí Vamos ver o que Já vendemos Então Tô ansioso Vamos lá Então Vou entrar em Antes de vou passar Por aqui Beleza Agora Vamos lá Cinco vendidos Olha só Já vendeu todos Ó 4,600 Uau 4,500 4,600 Ó E aí ó 4,400 E 4,600 Quer dizer Os meus 4,600 Vai vender Eu vou falar uma dica Pra vocês Tá A gente lança Dentro de uma hora 59 minutinhos Ok Sempre que tiver Aproximando ali Onde o pessoal Principalmente Final de semana O pessoal Utiliza muito Nos times Aí Tá Ó Nos seus elenques Pra jogar ali No final de semana Então Essa é a pra meio Essa é a pra meio Tá É Quando eu tiver ali ó Um minutinho Dois minutinhos Ele começa a vender Começa a vender uma Começa a vender outra Porque o pessoal Não tem paciência De ficar na pesquisa Então eles vendem ali Eles vão Compram né E já É Coloca no seu elenco Ó Ih Lançaram uma Ó 23 ó 24 ó Um dia ali Ela tem que sair de lá Pra gente ficar no X e D Tá Ó Já saiu Beleza Então aqui pessoal Ó Tem um lance de 2,600 Ali hein Topzera Vamos passar lá na frente Aqui já tá ó Olha ainda Tá lá infeliz Ó Tem um 2 minutinhos Eu deixo hein Esse eu deixo Esse aqui logo sai Esse infeliz ali Logo sai 4,200 tem? Aí o pessoal fica aqui né Ó Pode ficar aqui também O 4,200 Vamos ver se vai sair Alguma coisa aqui ó É uma carta que geralmente Fica escasso também Tá pessoal Já falei isso aí Tô reiterando tá Vale a pena fazer Investimentos também Com consumíveis Não só esse tá Mas são os top 5 aí Se eu pudesse indicar alguns Seria esse modificador de posições Tá Que ela fica escassa É Sombra Que vocês viram provado ali Que tá escasso agora no momento Ó 4 Vou pegar vai É E você vê que tá fácil de comprar Comprar e já vender Tá E vocês viram que eu já tô Vendendo ali Essa eu vou lançar 4,500 Beleza É Dá pra fazer um lucro legal Dá pra vocês pegarem Com um valor maior Aí vocês viram Eu peguei 1,500 3,500 3,200 Dá pra fazer isso aí Né É Outra que vocês podem fazer No entrosamento lá Vocês podem ver O sombra Já está Praticamente escasso aqui né Deixa eu dar uma olhada Vai Ó lá Só tem uma agora Não tem mais Não tem mais Não tem mais Então logo ela vai embora Tá Deixa eu ver aqui Ó Já foi Vamos ficar aqui pra ver Se sai alguma Vamos dar uma olhada Saindo tá né Porém Quem fez o investimento Aí seria um ótimo momento Pra vender Aí Ó Ó Aí ó Saiu uma de 5 ali É Ó Já vendeu Tá A procura é grande pessoal Quem conhece né Já sabe A procura é grande Caçador também fica assim Viu Tanto sombra Tanto caçador Beleza Bom Vocês estão saturados já De informação De consumível Pra trade Beleza Esse aqui São os consumíveis Esses né Que eu mostrei São consumíveis Voltado para o trade Legal Logo mais Tem mais 4 modificadores De posições Que a gente sempre faz trade Com ele aí Um deles Vocês já conhecem né Que é sempre muito bom Ok Que é o Meio pra MC A gente também mostrou aqui ó Meio pra MC Ó Vamos ver o valor Que ele tá aqui agora 1,2 200 Se não me engano Ó Nossa Deixa Nossa Mano Tá Ó Olha esse daqui Mano Ó Ele tá 2,2 Já tinha de mil ali hein Deixa eu ver Se ainda tem Vamos ver aqui ó E esse sai demais também Viu pessoal É uma opção Pra vocês aí Tá Dá pra comprar E já vender Lógico Vocês vão comprar barato né Pessoal Aqui é o preço de venda 2,2 Ó Ó Já peguei um aqui 1,700 Já tamo no lucro Tá Consumível Já tamo Se eu quiser vender Por 2,200 Já dá Deixa eu ver Deixa eu ver até 2,300 Aqui se a gente consegue Forçar um pouquinho Nele aqui ó Vamos lá 2 Ó Já vendeu mais um 5 Acho que Já tinha né Isso Beleza Logo a gente Vende mais ali Deixa eu ver aqui Eu ia ver 2,300 Né Deixa eu ver aqui Ó 2 já tem bastante Então é isso 2 2 e Opa Não desceu ali 2 e 200 Tá Precinho de venda Agora mesmo Ó 59 Vende agora Mãe que eu vou vender O meu lá Só pra vocês verem 2 e 200 Só comprar e vender Só comprar e vender Fácil hein pessoal Fácil 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 Lógico Paciência né Tem que ter paciência ali Teve paciência Teve tempo Com certeza Vocês vão fazer um lucro Bem interessante Também Com consumíveis Hein galerinha Ó Vou fazer mais um aqui Deixa eu dar uma olhada Pra ver se aquele Aquele jogador Que eu mostrei Ele ainda continua valorizado Que eu falei Que ia valorizar Tá Vamos aqui Esse daqui Lembra né Quenta Quenta Vamos ver que nove mil Opa Ó Ó Ó Ó Ah vou pegar Mano Vou pegar E tem uns Tem Ó Eu vou dar esse lance Aqui E tem umas opções Aqui de oito Dez Quinhentos Tal Uau Hein Tá valendo a pena Pessoal Esse eu vendo aqui Ó Vou vender por nove Ali fácil Hein Sete Quinhentos Nove Tá no lucro Sempre eu faço Com isso daqui Eu tô Ó Vamos ver se Vamos ver se nós temos Mais opções aqui Uau Hein Vou ficar de olho Nesse aqui Deixa eu ver se tem Opção de lança Aqui também Dez Tá boa Deixa eu ver aqui Esse aqui Tá excelente Hein Vamos ver os lances Aqui como é que estão Esse eu tô nele Ó Tem um lance aqui Mais cinquenta mil Eu vou esperar Hein Ô Mano Esse aqui Esse que eu tô falando Hein Esse eu tava pegando Direto Ó Ah Duas horas Eu vou esperar Hein E Danado Mano Eu vou Encerrar aqui Porque eu acho Que eu vou ficar Mais meia horinha Aqui Só nesse Ó Vendeu ali Deixa eu dar uma olhada Aqui Ó Vamos ver aqui Ó lá Já vendeu ele aqui Ó Meio pra MC Vou atualizar aqui Mais uns Tá vendo Ó SA pra meio Meio pra MC Legal pessoal Legal hein Legal Tiraram o lance É que eu comprar Hein Ah Compraram Olha Olha Pagaram oito Seis Tô falando Os caras vendem Mano Sabe o porquê Isso aí Eu já falei No vídeo anterior Mano Dá pra fazer Muitas coisas Com esse jogador Veio Muitas coisas Deixa eu ver aqui Oito e quinhentos Oh Danado Eu tô estimando Que vai cair Mais um Sete e pouco Seis Vamos lá Vamos lá Vamos em frente Pessoal Fantástico hein Não esquece o like Deixa sua inscrição Deixa seu comentário Eu tô consolidando Os melhores comentários Vou colocar tudo Nos próximos vídeos Hein Vamos lá Vamos em frente Falou Tchau 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 Tchau